Para evitar fraudes, banco tem o dever de identificar e impedir transações que destolam do perfil do cliente, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Pix Fantasma falso desenrola golpe do boleto. As ocorrências por estelionato cresceram 326% no Brasil nos últimos anos. São 208 casos por hora, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em cinco anos, quadruplicou o número de ocorrências do tipo no país. De 426.799 em 2018 para 1.819.409 ocorrências em 2022. Um crime em alta e que cada vez mais é difícil de identificar. O delegado Giancarlo Zuliani, que conduz a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, faz um alerta aos consumidores. O consumidor hoje é alvo, não é? Tem que tomar muito cuidado com promoções, ligações, e-mails, não é? Sites que você consulta na internet. Às vezes alguma coisa que você faz uma pesquisa num site muito famoso, um buscador muito famoso, na realidade é um link falso patrocinado. O delegado também ressalta a necessidade de um aperfeiçoamento dos sistemas de segurança das instituições financeiras. É necessário que os bancos tenham um mecanismo para identificar transações atípicas, não é? Então, se a pessoa nunca faz empréstimo, não é? E de repente, em uma hora, no sábado, ela faz três empréstimos de 30 mil reais cada um, e isso tudo é imediatamente transferido, isso é uma transação atípica, não é? E quase nenhum banco tem esse tipo de detecção. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma reconheceu a responsabilidade objetiva de um banco diante de golpe praticado por estelionatário e declarou inexigível o empréstimo feito por ele em nome de dois clientes idosos, além de determinar a restituição do saldo desviado fraudulentamente da conta corrente. De acordo com o processo, o estelionatário telefonou a um dos titulares da conta como se fosse um funcionário do banco e orientou que ele fosse até um caixa eletrônico para aumentar o limite de suas transações. Em seguida, em nome do cliente, o golpista contratou o empréstimo e usou todo o dinheiro, inclusive o que havia antes na conta, que seria usado para pagar despesas de cartão de crédito e dívidas fiscais de outro estado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu ter havido culpa exclusiva dos clientes. No STJ, a ministra Nancy Andrigue declarou que os bancos têm o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. Essa posição, segundo ela, decorre da interpretação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do reconhecimento pelo STJ da responsabilidade objetiva das instituições financeiras no caso de fraudes cometidas por terceiros contra clientes. Além disso, Nancy Andrigue destacou que, embora tenha reconhecido que os clientes eram pessoas idosas e vulneráveis, o TJDFT desconsiderou essa condição. Com isso, seguindo o voto da relatora, a turma reformou o acordo do TJDFT.